Música Amigos do esporte, muito boa noite! Está no ar Esporte na TV, nosso encontro, marcado toda noite, a partir de 19h30, estamos aqui para falar em esporte, e de segunda a sexta-feira, e hoje, olha, hoje tem um jogão de vôleibol, a partir das 20h na cidade de Ginásquia, estarão jogando vôlei sul e canoas pela Superliga, é o clássico aqui do Rio Grande do Sul, duas equipes que buscam a sua classificação, e olha, a vôlei sul, se hoje vencer, tem tudo para vencer, já chega entre os três melhores do país na Superliga. Então, hoje à noite, a partir das 20h, lembrando que estudante e idoso pagam meio ingresso, ou seja, 10 reais, sócio da ginástica também paga 10 reais, e quem não é sócio, não é idoso, não é estudante, paga 20 reais, um jogão de bola hoje à noite. Na quinta-feira, nós temos aí o encontro dos gremistas aqui em Novo Hamburgo, um sucesso total, venda de ingressos todas, hoje foi confirmado pela direção de Novo Hamburgo, Marcelo Gróis estará aí também representando, além dos ex-jogadores, já tinha vários ex-jogadores, agora Marcelo Gróis também estará aí. Nós temos amanhã à noite a decisão da Copa do Brasil, reunindo Santos e Palmeiras, no primeiro jogo, o Santos venceu por 1x0, agora joga pelo empate, e o campeão da Copa do Brasil estará na Copa, na Libertadores da América do ano que vem, e todo mundo achava que o Santos ia estar entre os quatro, ia abrir uma vaga, mas não abriu essa vaga, então é só os quatro primeiros colocados, os três primeiros colocados vão direto, que é o caso do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Grêmio, esses três já estão classificados direto, o quarto ainda vai participar de uma seletiva, por enquanto é o São Paulo, mas o Internacional ainda é com possibilidade de participar. Também ontem à noite, aqui no canal aberto, praticamente já anunciamos aí a renovação de contrato do Gilson Dias, como preparador goleiro do Novo Hamburgo, também o Márcio Vitória, assinou então a comissão TEC, que já tinha Gerson Gusmão, agora tem o Márcio Vitória como preparador físico e o preparador de goleiros, continuando então o Gilson Dias. E também lembrando que hoje à noite está acontecendo um jantar de encerramento da Associação dos Botonistas, jogadores de botão aqui de Novo Hamburgo, tem uma associação e hoje estão se reunindo para fazer o encerramento. Mas eu fiz esse preâmbulo todo para deixar aqui, porque o cara é um cara novo, é verde ainda, falta um pouco de experiência para ele, ele está meio nervoso aqui do meu lado, está agitado, vai para mais uma decisão, lógico, estou fazendo tudo isso, estou brincando, Adão Ribeiro, uma satisfação. Quantas vezes entrevistei o Adão Ribeiro na rádio, já entrevistei ele aqui também na TV, e hoje ele veio e está aí a camisa do Farroupilha, convidamos todos os times, e tem aqueles que acreditam e vêm aqui também, porque aqui é um santuário, e para ser campeão tem que estar decidindo lá, e isso o Farroupilha vai fazer mais uma vez, Grêmio Atlético Farroupilha, que desbancou aí alguns grandes, e o Rondônia e Farroupilha farão o clássico, o clássico da Rondônia, na decisão, sexta-feira no Estado do Vale, decidindo os veteranos de Novo Hamburgo. Boa noite, Adão, tudo bem, Adão? Boa noite, Valdeiro, boa noite a toda a comunidade de Novo Hamburgo. É uma satisfação para o bairro jogar esse jogo decidindo o campeonato do veterano de Novo Hamburgo. Então, vamos aguardar. É, eu estava olhando aqui, a camisa 9, o cara trouxe, ó, o time é camisa 9. Então, Adão, lógico, a gente sabe, a gente respeita que todo mundo é 11 contra 11, futebol, alguns dizem que é uma caixinha de surpresa, e eu me lembro que tu falou aqui, e tu disse, olha, nós vamos com um time modesto, humilde, mas com alguns, carta na manga, na hora que a gente precisar, a gente vai trazendo conforme vai passando o tempo. E o Farroupilha fez isso. E aí, vamos dizer assim, é uma surpresa, uma surpresa também o Rondônia. Todo mundo esperava, se falava muito, no canto do Rio, com o super time, com os atletas que já jogaram aí, por exemplo, o canto do Rio com o Arilson e companhia, o time do lado veterano, nosso amigo Ziza, que sempre faz um bom papel, tinha vários ex-jogadores profissionais, o próprio 11 montou uma seleção, e aí, de repente, foram ficando no caminho, está aí Rondônia e Farroupilha, num clássico do bairro Rondônia, um clássico, e que hoje, tu olhar, não dá para dizer quem é o favorito nisso aí, tudo pode acontecer. Como é que aconteceu isso, de que daqui a um pouquinho, os prognósticos não aconteceram e dois que vinham correndo por fora vão se encontrar na final? Bom, vou direi assim, é um trabalho, que nem eu vou falar, pelo Farroupilha. É um trabalho que a gente tem já quase, já faz um ano já, que nós estávamos projetando, alguns acidentes de percurso aconteceu, às vezes não podia contar com um ou com outro e tal, só que tinha 30 caras assinadas, e dentro das medidas possíveis nós íamos trazendo, e classificando de acordo com o regulamento. O regulamento de baixo do braço, nós íamos, nós precisamos desse resultado, daquele, e fomos indo, eliminamos, eliminamos, que nem um jogo contra portuguesa, e nós tínhamos que jogar fora, por outro problema extra-campo que aconteceu. Jogamos no campo deles, perdemos 4 a 2, e nós fomos jogar no Vila Nova, e teríamos que ganhar com diferença de dois gols para ir para os pênaltis, e três classificados. A 45 os caras fizeram um gol, quer dizer, daí vão para os pênaltis. Aí tem gente que bate muito certinho do nosso time, o pênalti tem que ter sorte, e nós temos quem faz... Tem que ter qualidade também. Ah, isso aí é essencial, e temos que ter... é quem defende também. O goleiro está sendo a... a diferença nossa, nessas partes aqui, agora é o goleiro. Aí nós fomos para o Novo Hamburgo. Sábado passado eu, Baidec, Bixiga, falamos, ó, como é que nós temos que jogar. O presidente sabe para... é o Bixiga. É o Bixiga. É o Bixiga. É o Bixiga. Grande o Bixiga. Aí nós conversamos, eu e o Baidec, fui a Porto Alegre, sábado de noite, lá junto com o Giovanella, que já jogou no Internacional, dispensa comentário, se reunimos para ver como é que nós fazíamos para segurar os caras, que eles têm máquina. Seguramos o empate, fomos para o pênalti, nosso goleiro brilhou de novo. Daí o teu adversário foi a equipe... Do veterano. Veterano de Canudos. Com a máquina. Veterano de Canudos com... Com o Dias, com o Preto... Só sem o Sotili. Não, o Sotili não veio. Sem o Sotili não veio, que assinou e decepcionou. Aí eu sei que o pessoal do veterano de Canudos está decepcionado que não veio. Está aí com o Clayton. O time de lhe estava bem organizado. E nós tínhamos que fazer de acordo. Nós estamos, que nem tu falou, nós estamos correndo por fora desde o início. Eles e Canto Rio eram os campeão. Mas futebol acontece, essa surpresa. Ele tem que estar preparado. E eu já estava preparado. E não é por isso que a qualidade não está aí. O Grande mostrou, o Farroupilha e o Rondônia mostraram por que chegaram. Sim, futebol é 11 contra 11. Aí tem as indiferenças de um ou outro jogador que pode fazer a diferença num campo grande que nem o Novo Hamburgo. E lá aconteceu. Nós tinha gente para jogar de situação A a Z. Pronto. E nos dias que está havendo esse jogo, nós estamos buscando todo mundo. Mas não tem... Todos que estão jogando lá, jogaram o campeonato praticamente inteiro. Só que como um dia o cara pode vir, outro dia ele não pode vir, daí ele não buscava outro. E assim aconteceu. Quer dizer, os 30 jogadores vocês usaram... Praticamente todo mundo jogou. Só que agora só pode mudar 7. Só pode ter 7 no banco. Mas nós temos 30 assinados. E aí? O regulamento tem que mudar. Então eles não podem... Eu tenho 30 assinados. Tem que ter mais gente. Ah, hoje o futebol profissional já está deixando ter um time inteiro no banco. Pode mudar só 3. Mas pode ficar... Sim. Aí tem opção. E quanto ao clássico, isso aí dispensa comentário. Eu já joguei dos dois lados. Já fui campeão dos dois lados. Um contra... Jogando com o Farroupilha contra o Rondônia. Jogando do Rondônia contra o Farroupilha. Eu sei que clássico... Conhece os dois lados. Conheço. Moro no bairro. O divisor de água é a rua Guilherme Groverman. A parte de cima é a Rondônia, a parte de baixo é a Farroupilha. E aí? O morro vai vir... Ah, eles vêm. Eles vêm. Eles vêm. Eles vêm. Eles vêm grande. Ah? Ah, nós temos que ter qualidade juntos. E aí... E o... Mas depois dos nossos comerciais... Vamos pedir os comerciais. Está na hora dos nossos comerciais aí. Nós vamos pedir aí os nossos apoiadores. Depois eu vou querer saber o que que... Eu vou dar arma aí para o Rondônia. O Rondônia aí, ó. O pessoal vem, senta perto aí. Nós vamos ver. Nós vamos agora saber do homem aí. A tática. O que que ele vai levar. As coisas novas. Ele vem. Ele vai ver aí. Então o pessoal já pode se preparar aí. Que já vai saber como que o Farroupilha vem. Porque nós vamos tirar tudo agora aqui. Do seu Adão Ribeiro. Que veio falar do time dele, né? Então... Nessa hora é hora do pessoal do Rondônia. Comissão técnica. Jogadores. Tudo vim para frente da TV aí. Porque o homem vai falar. Porque nós vamos fazer ele falar. Depois dos nossos apoiadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.